Naquela aldeia, naquela cidade, não há noite. Bonita música é esta. Também, depois de todos, subimos para o nosso encontro de tempo, somos jovens para jovens e hoje vamos falar novamente sobre cultura. Porque há alguns anos atrás, até já tratamos de isto. Treito a dois, três anos mais ou menos, falamos um pouco sobre isso. Nós nascemos e crescemos no meio de pessoas com crenças, hábitos.